Um dos ingredientes mais utilizados na culinária brasileira é a carne bovina. Muito conhecida pela sua versatilidade, ela é usada em entradas, churrascos, prato principal e até petiscos. Mesmo sendo um ingrediente popular nas cozinhas, muitas pessoas têm dúvidas de como preparar uma carne macia e bem temperada. Sobre isso eu vou conversar com o Gilvan, que é colaborador do Açougue Bom Bife. Gilvan, seja bem-vindo ao nosso programa, adorei você ter aceitado o meu convite. Obrigado, eu que fico feliz em poder participar dessa coluna tão maravilhosa que temos aqui em Júlio de Fora com você. Obrigada, muito obrigada. E me fala uma coisa, qual é a melhor carne para um churrasco, por exemplo? A carne de churrasco são variadas. A preferida do brasileiro é a picanha pela sua maciez, pela sua suculência, mas também temos a maminha, temos o contra filé, temos o bife ancho, que está até bem na moda agora, uma carne bem saborosa. E o que é o bife ancho? O bife ancho é uma parte do contra filé, é uma parte até pouco tempo, até desprezada, porque nós cortamos ela em bife e ela desmancha um pouco, mas ela tem uma maciez incrível. É o mesmo caso do bife chorizo. E são três partes do contra filé, vem primeiro o ancho, depois o chorizo e sim o contra filé. Aí temos a maminha também, que é muito boa, muito macia. A alcatra a gente não pode dispensar que, na verdade, a alcatra é a maminha, a picanha e o miolo da alcatra. Falando de comida mineira, sempre tem a carne de porco, a suína, a linguiçinha famosa, o pernil, o lombo, o torresmo que está sendo muito usado agora, aquela barriga. Que, por sinal, o torresmo lá do bom bife, aquele todo partidinho, o rocambole de torresmo. Gilvan, é uma coisa maravilhosa. Ele é fácil de fazer porque você faz no airfryer, quer dizer, você pode fazer no churrasco, mas no airfryer coisa de 15 minutos você já tem um torresmo maravilhoso. Isso mesmo. E lá no bom bife nós temos o defumado, que você pode fazer, como você disse, na airfryer ou até mesmo na churrasqueira. E o natura também, que fica uma delícia para ser feito, né? E não pode deixar faltar a coxinha do frango, né? A asa, aquela costela, a fraldinha bovina, que é muito macia também, suculenta. E uma das coisas importantes é que você tenha aquele profissional de confiança. Lá no bom bife você encontra este profissional que vai poder te atender. E orientar. E orientar da melhor forma possível, como, por exemplo, cortes, como cortar a carne, né? Certo. E, Gilvan, e como temperar uma peça no churrasco? Bom, a carne bovina normalmente é com sal grosso, temperado na hora, para que pegue somente o gosto do sal e não atrapalhe o gosto e o sabor da carne. A carne suína e o frango, é conveniente você temperar um pouco antes, até um dia antes, para, é uma carne que tem uma pouco mais dificuldade de pegar o tempero. E você fazendo assim, você vai ter mais sabor, mais suculência naquele... Absorve mais o tempero, né? Sim, com certeza. A carne de couro, né? Isso mesmo. E a carne de boi e de frango, elas podem ser guardadas temperadas? Sim, podem guardar temperadas. O importante é que, quando congeladas, elas não devem ser descongeladas e recongeladas. Porque assim, você... Porque a carne perde, quando ela leva o sal, o tempero, ela acaba desidratando. E quando você perde essa água, acaba que o sal fica concentrando mais sal, acaba que vai ter aquele sabor ideal que você queria antes. Gilvan, e tem alguma dica para deixar a carne mais macia? Bom, dica para deixar a carne mais macia é sempre acompanhar o corte da carne, para ser feito aquele, o churrasco, o seu bife do dia a dia. Mas temos também, até mesmo amaciantes naturais, como a calda do abacaxi, a ceiva do mamão, até a Coca-Cola, que as pessoas... Cerveja, cerveja, né? Então, todos esses são ingredientes que ajudam a amaciar por um tempo. Não pode deixar muito tempo o abacaxi e nem o mamão. Porque, na verdade, o que acontece é a quebra das fibras da carne com a enzima que o abacaxi produz e o mamão. Até os amaciantes hoje que vêm nos supermercados, normalmente é feito com a enzima do mamão. Ah, que interessante. Aí fica, realmente, fica muito macio. Não pode nem deixar por muito tempo que desmancha a carne. Ah, que ótimo. E lá vocês têm também no Bom Bife? Temos, sim. No Bom Bife temos amaciantes e sempre tem uma dica, um segredinho para o nosso cliente, né? Muito obrigada pela sua presença. O Bom Bife tem o Instagram, né? Sim, o Instagram do Bom Bife. E tem algum telefone que você quer deixar? Tem algum WhatsApp, assim, que a pessoa possa ligar? Porque vocês também entregam em casa, né? É isso? Como são várias lojas, eu vou ficar ocupando seu tempo aqui. Então, interessante. No próprio Instagram você vai encontrar fácil, né? E será um prazer atendê-los. Tá certo. Muito obrigada, tá? Por ter aceitado o meu convite. Tudo de bom para você. Obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. Bem, pessoal, e o nosso programa vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando no Jornal Tribuna de Minas, aos domingos e também na Rádio CBN. Até lá. E aí Tchau.